É treta, colegas! É treta! E que treta, meu Deus do céu! Eu tô chocada! Vamos falar hoje sobre a Virgínia. Na verdade, é uma continuação do vídeo de ontem que eu já dei a notícia em primeira mão e foi confirmado. Virgínia mentiu! Foi pro rolê, sim, e pro rolê do Neymar, festinha particular de Neymar, junto com Ana Moscone. Quarentena pra quê, né, Virgínia, colega? Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. É nóis! Oi, galera! Tudo bom? Manu! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, um vídeo inteiro dedicado à Virgínia Fonseca. Porque é o seguinte, gente, ontem eu postei um vídeo aqui no canal falando pra vocês que o Rezende deu uma indireta na Virgínia, postou um tweet com a palavra, as palavras, né, mentira, mentirinha e mentirão. E todo mundo ficou, nossa, mas o que o Rezende tá falando? E eu falei pra vocês no vídeo de ontem que era uma indireta pra Virgínia. O Vilhena comentou falando que entendia o Rezende. Porque o Vilhena tem um trelelega aí com a Ana Moscone, né, gente? A gente fala disso há tanto tempo, mas os fãs fanáticos que não querem acreditar. Inclusive, é uma coisa que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, porque assim, gente, o vídeo de ontem que eu postei, né, falando que a Ana Moscone e a Virgínia, elas foram nos stories, né, esse fim de semana, falaram que elas iam ficar quietinhas na casa delas descansando, que elas iam curtir um pouco o fim de semana quietinhas, iam tirar o fim de semana pra descansar, e por isso elas iam sumir das redes sociais. Eu postei ontem falando que não, elas foram pro rolê. Foi pro rolê do Neymar ainda, gente. Eu postei, e aí veio no meu Instagram um bando de fanáticos, crianças fanáticas, por Rezende, Virgínia, por quem quer que seja me ofender. Como sempre, gente, eu falo do ídolo de vocês aqui, vocês vêm me ofender, e vocês vêm me ofender, e eu sempre provo, e agora está provado, que o quê? Dripaz não mentiu. Eu não sei quando que vocês vão entender que eu não minto nesse canal, porque esse é meu trabalho, eu sou uma adulta, não tem porquê eu fazer vídeos mentindo sobre a vida de outras pessoas, até porque se eu fizer vídeos mentirosos, isso é crime. Se você é tão novinho, se você não consegue entender o vídeo, se você não consegue entender que você acompanha youtubers adultos, você não conhece essas pessoas, você acha que tudo que seus ídolos falam é verdade absoluta, e vocês sabem tudo sobre eles, não me sigam, porque aqui eu falo a verdade, esse é meu trabalho, entendam isso, e é um trabalho sim, vou ficar fofoqueira, fofoqueira, para de falar da vida dos outros, isso é um trabalho. Dar as notícias em primeira mão do mundo dos famosos é um trabalho, tem programas de televisão sobre isso, milhões de canais do YouTube, Instagram sobre isso, as pessoas se formam em jornalismo de celebridade pra fazer o que eu faço, é uma profissão, gente, então assim, mas se você não conseguir entender, para de acompanhar, é tão simples, eu não vou falar mentira nesse canal e ponto final. Eu espero que vocês entendam isso, porque eu tô cansada. Tô cansada de postar um vídeo aqui e ir lá pro meu Instagram e ter um monte de direct me ofendendo de... Nem vou falar palavrões, porque eu sei que tem crianças me acompanhando, eu tenho senso, mas me ofendendo de tudo que é coisa pra baixo. Pelo vídeo de ontem foi a mesma coisa. Postei que a Virginia e a Ana saíram, mentirosa, mentirosa, tá aí, gente, tá aprovado pra vocês. Eu vou jogar pra vocês uns vídeos que o Instagram Gossip do Dia postou pra Virginia e a Ana descendo de um jatinho particular. E o jatinho era de ninguém mais, ninguém menos do que Neymar. Vou jogar pra vocês, depois a gente comenta. Joga! Tchau, tchau, tchau. Meus amores, como vocês estão? Fiquei sumidinha aqui esse final de semana, mas é porque eu tava precisando, gente. Precisando relaxar a mente, ficar de boa. E é isso, agora voltamos à semana, né? Minha mãe tá aqui em casa. Né, mãe? Tô. Tô. Tá aqui. Inclusive, hoje parece que vai rolar rango, hein? Hoje vai ter rango bom. Mano, que babado rosa. E a mentirosa é a dripaz. Não a ídola de vocês que tá mentindo. Entendi. Aí as pessoas descobriram que era o jatinho do Neymar. E vocês dizem que é o mesmo jatinho do Neymar. Joga! Galera, essa coisa do Neymar, né? Que é outra coisa que os fãs de Joana não conseguem acreditar. Já rola boatos há muito tempo. Que a Ana Moscouli ficou com o Neymar. Ficou com o Gabriel Medina. Isso foi há pouco tempo, né, gente? Quando já tava esse rolo de volta de Ana e João. E os fãs, né, defendendo. Não, isso nunca aconteceu. Mas é, então como que a Ana viaja no jatinho do Neymar, né? Que amizade é essa? Aí vocês chamam o Neymar de biscoiteiro. Que comentem todas as coisas da Ana. O Vilhena vocês chamam de biscoiteiro. Quando ele fala da Ana, né? Quando ele fala que fica com ela. Quando ele comentou no do Resende. Que ele entendia porque ele sofreu a mentira também. Já que a Ana mentiu falando que ia ficar em casa. Então sim, a Ana Moscouli e a Virginia, principalmente, né? Que falou que ia ficar descansando. Foi pro jatinho particular de Neymar curtir. Ó, tem um vídeo da Ana que saiu hoje, meio-dia, no canal do Resende. Falando que ela ia ficar em casa. Mentindo. Falando que ela ficou em casa descansando. Joga. Um pouquinho e tal. Mostrei pra ele como que se joga. Nem tô, pelo menos. E é isso. Virginia, você. Fiquei em casa também. A Ana foi lá pra casa e a gente ficou lá. De buenas. Uhum. Bom. Só... Não preciso falar alguma coisa? É que é muito difícil vocês acreditarem que o ídolo de vocês mentem. É mais fácil vocês porem a culpa nos Instagram de fofoca, né? Falar que a Dri Paz mente, que o Subcelebrities mente, que o Gospedudia mente. Que nós mentimos do que vocês enxergarem que os ídolos de vocês mentem. E que vocês não, não sabem tudo sobre a vida dos ídolos de vocês. Desculpa, gente, se eu tô revoltada, mas assim, tô cansada de ter que provar que eu falo a verdade, entende? Sofia Valverde e Lucas Burgatti terminaram. Antes de terminar, eu dei a notícia falando, gente, eles não tão bem. O que que aconteceu? Fui detonada, fui massacrada. O Lucas me desmentiu, falando que era mentira. Dois dias depois, anunciaram o término. Quer dizer, quem tava falando a verdade, né? E aí eu tive que aguentar os fãs dele me massacrando. Magrega, a mesma coisa. Os fãs falando que não, que nunca houve briga, que nunca houve problema entre Maria e Grégory. Grégory veio até pra São Paulo pra tentar se resolver com a Maria. Mas não, a Dri Paz mente. Agora, o vídeo de ontem, Virginia e Ana saindo, escondido. A Dri Paz tá mentindo. Muito complicado, gente, é difícil mesmo lidar. Eu espero que agora vocês entendam que esse é o nosso trabalho e a gente não mente. Depois disso, galera, a Lê Azevedo deu uma indireta. Eu vou jogar pra vocês a indireta da Lê, porque essa história da Virgínia explodiu, né? Todo mundo postando, os Instagram de fofoca postando. Tá uma loucura só se falar nisso. Vou jogar o que a Lê falou depois que a gente comenta. Joga! É, gente, por isso que eu falo. A máscara e a índole e o caráter das pessoas vai surgindo. O tempo pode ser que demore, mas vai aparecer uma hora ou outra, entendeu? Por isso que eu falo. Só cai quem é iludido, quem é enganado, quem gosta de ser burro. Boa, mas deixa eu só explicar uma coisinha pra vocês. Porque às vezes vocês acham, né, certas coisas e falam sem saber, né? Porque normalmente é assim que funciona. Mas sobre o que eu postei nos stories e tudo mais, e o João do Afineteitinho acabou repostando. Inclusive, até deixei um comentário na foto dele, que eu vou falar aqui também. Muita gente tá achando que é pela ciclana ou fulana, enfim. Gente, pelo amor de Deus, o mundo não vira em torninho ali daquele mundinho não, tá? Mas se a carapuça servir também, tô nem aí, tá? E mais uma coisinha que eu queria relatar aqui. Se eu quisesse biscoito, eu tenho tanta coisa aqui pra ter biscoito. E não fiz nada. Ai, é por quê, gente? Porque eu quero ser feliz. Eu quero, sabe? Não tenho mais o que fazer da minha vida. Vem pra casa, gente. Se alguém quiser vir aqui me ajudar, eu agradeço. Vem pra casa, fazer comida e me arrumar e ficar decente pra ir pro meu compromisso, né? Porque a vida não para. Mano, eu tô chocada, Rosa e Cristo. Vocês viram que depois a Letícia falou que não foi uma indireta, mas tá meio óbvio que foi, né, gente? Mas ela até fala se a carapuça serviu. Tá bem óbvio, né? Eu acho que a Letícia, ela sabe de muita coisa que ela adoraria falar. Mas por uma questão de contrato, ela não pode falar, né? Então, às vezes eu acho que tá engasgado e dá vontade de falar. E aí a Letícia é a mesma coisa. Porque ela falou isso, um monte de gente foi chamada de biscoiteira. E é dizer, ao invés de vocês perceberem que quem mentiu foi a Virginia, gente, vocês vão atacar quem tá falando. Quem tá indo contra a ídola de vocês, vocês fecham os olhos de uma forma, vocês ficam cegos. Isso não é ser fã, cara. Ser fã. Você reconhece que o ídolo errou, você puxa a orelha. Isso não é ser fã. Isso é ser fanático. E aí, após tudo isso, a Virginia desativou os comentários dela no Instagram. E a galera tava, ó, descendo a lenha. Porque, né, gente, não é só a questão de ir pra festinha do Neymar. A Virginia pode pegar quem ela quiser. A Ana também, gente. Não tem essa coisa de Joana. E vocês não sabem separar o que que eles gravam pra vídeo, trabalho, da vida real. Então, eles têm direito de ficar com quem eles quiserem e tal. Só que a gente tá num momento do nosso mundo, da nossa vida, de quarentena, né? As pessoas sem poder sair de casa, todo mundo aí lidando com ansiedades, angústias, várias coisas que tão batendo. E aí, pessoas que deveriam ser o quê? Exemplo pra outras pessoas. Exemplo, inclusive, pra crianças, né? Vão lá e pegam um jatinho particular pra ir em festinha de não sei quem, de famosinho. É complicado, né, gente? É complicado. Isso realmente me preocupa. Então, pra mim, a questão não é nem de... Ah, a Virginia mentiu porque tá provado. Que mentiu, saiu. Sim, pegou jatinho com a Ana. Jatinho do Neymar. Não é mais que provado, né? Mas, pra mim, não é nem a questão da mentira. É a questão do exemplo que tá dando, sabe? E aí, curtir com o jogador de futebol. E não ver o momento do mundo que a gente tá vivendo, né? Mas é isso. Então, tá aí provado que tudo que eu falei ontem era verdade. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Colegas, vocês estão decepcionados. Vocês não estão? Vocês já esperavam tudo isso. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês e... Fuuu!